Se o problema do seu boi acaba, tria toques é a solução de fato Ele é ágil e de fácil aplicação, depois seu boi vai até cantar essa canção Hoje tá difícil de falar, Rio, Alex Vieira, Luciano Bonetti, Alberto Leite, amigos, muito amigos na faculdade E incentivados a todo tempo pelo Paulo Rogério Essa música aqui, esse jingle, vai ficar como um símbolo dessa amizade nossa com o Paulo Porque foi o primeiro prêmio que a gente ganhou juntos com a direção do Paulo E o que eu tenho pra falar nesse momento é muito obrigado Você foi um mestre, um amigo E com certeza estará nos nossos corações pra sempre Qualquer incentivo que eu tenha em mente do nosso momento de formação Do nosso momento de amizade e de futuro Com certeza tem a lembrança do Paulo Paulo Meu respeito, meu carinho Fica com Deus, meu amigo E aí E aí